Um fato que mostra o final dos tempos e o cumprimento das profecias bíblicas é sobre o florescimento do mar morto. O mar morto está florescendo. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao seu canal Plenitude Net. Em mais um fato do dia, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e convido você a estar junto conosco em mais um fato do dia à luz das Escrituras Sagradas. Mas antes de irmos ao assunto do dia, que é muito interessante, e é um evento apocalíptico que mostra o final dos tempos, que mostram as profecias se cumprindo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativasse aí o famoso sininho para ser avisado quando nós postarmos vídeos úteis como esse para você e ao final compartilhar, se curtisse, se gostar, é claro, ok? Então vamos lá ao fato do dia. Um acontecimento que tem intrigado os cientistas e tem mostrado aos estudiosos da Bíblia que este é mais um fenômeno, um fato que mostra o final dos tempos e o cumprimento das profecias bíblicas, é sobre o florescimento do Mar Morto. Isso mesmo, o Mar Morto está florescendo. Nós vemos aí uma grande quantidade de flores e espécies vegetais crescendo às margens do Mar Morto. Para quem não sabe, o Mar Morto é a parte mais baixa da Terra, a região mais profunda da Terra, a região mais baixa. E ali, a região do Mar Morto, exatamente está compreendida no local onde, lá no Antigo Testamento, houve a civilização antiga chamada de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com uma chuva de enxofre e exatamente neste local onde hoje se encontra o Mar Morto ficavam essas duas cidades destruídas pelo juízo de Deus. E por que aquela área foi totalmente arissoterrada com grande chuva de enxofre, fogo e enxofre? Hoje, naquela região, se concentra uma grande quantidade de sal nas águas daquele mar. A quantidade de sal naquele mar é tão grande que a água é tão densa a ponto de você poder ficar ali quase que sentado na água, boiando, flutuando, enquanto você lê tranquilamente um jornal. Para quem já foi até ali Israel, vê que é exatamente assim como acontece. Águas muito densas, muito carregadas de sal. A pessoa boia com imensa facilidade, mesmo não sabendo nadar. Tudo isso porque o mar tem uma grande quantidade de sal. E por ter uma grande quantidade de sal, ali não nascem peixes, ali não existe vida marinha, ali não existem plantas aquáticas. É por isso que o mar é chamado de Mar Morto. Não há vida. Mas o interessante é que existe uma profecia no livro de Ezequiel, uma profecia feita centenas e centenas de anos da década atual, onde fala que este mar chegaria um tempo que ele floresceria, que ele teria vida novamente. Então eu gostaria de ler para você esta profecia, a partir do versículo 8, que diz assim, versículo 8 do capítulo 47 de Ezequiel. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornasse-ão saudáveis. Aqui está falando exatamente do Mar Morto. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem essas águas, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar estas águas. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em quantidade excessiva. Mas aí, pastor, está falando de peixes. Até então, plantações, espécies vegetais, novamente ali aparecendo nas margens do mar, tudo bem. Mas e os peixes? Também estão aparecendo. Pasme. Uma grande parte do mar, ela secou, e ali apareceu ali terras, o fundo do mar ficou ali aparecendo. E neste fundo do mar, onde antes águas cobriam, e agora são terras, onde se podem andar, caminhar, estão abrindo-se, abrindo-se crateras, verdadeiras crateras. Nessa parte do mar, que escasseou, onde a água não existe mais, crateras estão se abrindo, grandes buracos, que de repente é até perigoso, estar pisando, andando por ali, para aquelas partes de terra, onde antes eram águas do mar. Essas crateras se abrem, e ali formam-se poços, charcos. E esses poços estão dando peixes. Olha só que incrível. As profecias bíblicas se cumprimem. Tudo indicando que a volta de Cristo, a volta do Messias, está bem próxima. E esses sinais são para que nós possamos ficar alertas, porque tudo está acontecendo, sendo de acordo com a Bíblia, de acordo com as profecias bíblicas, e nós precisamos estar alertas. Então, o florescimento do mar morto, essa grande quantidade de flores, espécies vegetais, crescendo de uma e outra margem, na extensão do mar, e essa parte do mar, que se secou, formando ali crateras, abrindo valas, abrindo ali buracos, onde peixes estão nascendo, onde a vida marinha está se formando novamente, é mais uma prova, de que a Bíblia sempre teve, e sempre tem razão, e sempre terá razão. As suas palavras são verdadeiras, as suas palavras não mentem. Por isso, eu gostaria de perguntar para você, se você está preparado, para esses eventos futuros, que estarão acontecendo. Está você preparado para a volta de Cristo? Eu gostaria de estar orando com você, neste momento, e gostaria até mesmo, de fazer um apelo para você, se você ainda não entregou a vida a Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, confessando que Jesus é o seu Salvador, seu único Salvador, faça isso, porque somente assim, estaremos garantidos, nesse grande dia, quando Cristo voltará, para buscar a sua igreja. Eu desejo é que você esteja fazendo parte, desse grupo, que crê em Jesus, que acredita no sacrifício de Cristo na cruz, e se arrepender dos seus pecados, aceitando o perdão, que ele oferece. E esse perdão, ele oferece a todos. Em João capítulo 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo, de uma tal maneira, que deu seu filho único gerado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é o desejo do Senhor Jesus, é o desejo do nosso Pai, que você tenha a vida eterna, uma vida em abundância, uma vida com qualidade, uma vida com tudo aquilo, que o Senhor promete para nós. Eu quero orar com você, e se você assim, deseja entregar a sua vida, a Jesus sabendo que todas as promessas, da palavra de Deus, todas as profecias, estão aí se cumprindo, e que não resta mais tempo, nós só temos que tomar essa decisão, a decisão de colocarmos nossa vida, nas mãos do nosso Criador, confiando em Jesus, para a nossa salvação. Oremos, Senhor, muito obrigado Pai, porque tudo aquilo que tu relatou, aos teus profetas, tudo aquilo que tu nos deixou, na sua palavra, revelado para nós, as profecias, estão se cumprindo, os sinais estão aí, e nós sabemos que a tua volta a Jesus, está mais perto do que nunca. Então nós queremos, estar com a nossa vida, colocada no teu altar, estarmos com a nossa vida, entregue a ti, eu peço que tu esteja, recebendo essa entrega, dessa pessoa, essa pessoa que toma essa decisão, nesse momento, de colocar a vida dela, nas tuas mãos, de estar se arrependendo, dos seus pecados, de estar aceitando o sacrifício, que Cristo Jesus, o seu filho fez, na cruz por nós, recebe essa vida pai, aceite ela pai, porque ela está, entregando-se a ti, ela está se arrependendo, dos seus pecados, e a tua palavra diz, que a todos, quando receberam, deu-lhes o poder, de serem chamados, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, então, recebe como filho, como filha Senhor, e que assim, possamos estar unidos, crendo em ti, com a nossa vida, preparada, para recebermos a ti, de volta Senhor Jesus, na sua grande volta, naquele grande dia, para que possamos então, ter essa vida eterna, contigo pai, assim, nós, agradecemos a ti, por essa tão grande salvação, agradecemos a ti, por esse teu, grande perdão, e assim, que tu esteja, através do teu, santo espírito, nos guiando, nos conduzindo, nessa vida, para que possamos, fazer tudo, de acordo, com a tua palavra, de acordo, com como tu, te agradas, de nós pai, assim seja, em nossa vida, amém, muito bem, se você tomou, essa decisão, pode ter a certeza, que é a melhor decisão, que você tomou, na tua vida, pode ter a certeza, que você não ficará, decepcionado, ou decepcionada, mas você, se sentirá, realizado a partir, de então, sabendo que sua vida, está entregue, nas mãos do Senhor, confia pois, no Senhor, e ele tudo fará, confia no Senhor, amém, quero desejar a você, tudo de bom, tudo de excelente, e pedir, que você continue, acompanhando, os nossos vídeos, porque, quase todos os dias, nós temos fatos, interessantes, a luz da palavra, fatos do dia, e para que você, fique inteirado, desses fatos, se inscreva, aí no nosso canal, ative o sininho, para ser avisado, quando postarmos, esses vídeos, para você, e acompanhe também, as orações diárias, que nós temos, oração da manhã, oração da noite, leitura da Bíblia, enfim, temos aí, muitas novidades, no canal, e você não pode ficar, de fora de nenhuma delas, tá bom? Aí na tela, vai estar aparecendo, também, sugestões de vídeos, para que você, possa estar assistindo, vídeos sobre o Apocalipse, sobre as profecias bíblicas, mais vídeos, de fatos do dia, curiosidades da Bíblia, explicações da Bíblia, tudo feito, com amor e carinho, para você, tá bom? Então, acessa esses vídeos, e faça bom uso, desse canal, que Deus abençoe a tua vida, eu, pastor Jonas, me despeço de vocês, com um grande abraço, e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir, amém?